Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jane. Se você é novo, novo aqui, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha, faz aquela gratidão. Muito obrigada. Para os moradores da casa, hoje é cheiro duplo, cheiro com X e cheiro com CH. Na Bahia, a gente diz assim, é aquele cheiro com X, sabe? De menino que não aprendeu ainda, dos garotos e das garotas que não aprenderam ainda a escrever, escreve cheiro com X. Cheiro com X é igual cheiro com CH, tá? É carinho, é amor, é atenção, é cuidado, é isso. Eu sou assim mesmo, gente, entendeu? Eu estou triste esses dias, sabe? Vai passar, tudo passa, né? Nosso tópico de hoje é o seguinte, o que você quer levar para o ano que vem? Você passou o ano ruminando, chorando, sofrendo, sentindo dores, sendo humilhado, maltratado, maltratada, humilhada. É um peso muito grande, né? Para você voar, você tem que tirar o peso das asas, senão você não voa. Então, deixe no ano velho tudo que te magoou, que te feriu, que te fez sofrer, que atrasou a sua vida em todos os âmbitos, deixa com o ano velho. Ai, Jânia, eu não posso deixar. Realmente, tem pessoas que não podem deixar, né? Tem pessoas que não podem. Tem que levar o peso para o ano novo. Ai, o que é que você tem que fazer? Seja leve você, seja novo você, deixa o outro ser velho, deixa a outra ser velha do jeito que quiser, né? Com suas negatividades, com suas más ações, com a dureza do seu coração. E você fica leve, tá? Aprenda a lidar com coisas que você não pode mudar. Então, leve para o ano novo o melhor que você pode ter. E se você não pode mesmo, negocie, barganhe, mas não leve o que te fez sofrer para o próximo ano. Faça um plano de felicidade. Como eu vou conseguir minha felicidade? A felicidade, ela é individual. Portanto, eu não posso dizer aqui vocês o que vocês devem fazer para conseguir... O que vocês devem fazer para ser feliz. Porque a felicidade é sua. Tá bom? Para aqueles que têm pesos familiares, feridas familiares, algozes familiares, se organizem para você viver a sua vida. Para você voar, para você ser feliz, realizar seus sonhos, seus planos, crescer, prosperar. Deixar a sua marca nesse mundo. Você pode, todo mundo pode. Basta querer e lutar por isso. Não é fácil. Só querer não resolve problema nenhum. Você precisa de soluções para fazer o seu querer materializar. Faz o seguinte, as pessoas da América do Sul, da América Latina, são muito românticos. Então, nós temos o hábito de passar por cima de muitas coisas quando chega esse período de sensibilidade, que é Natal, que é Dia das Mães, que é Ano Novo. Então, eu vou fazer, eu vou ensinar uma coisa a vocês. sei que muitos não terão coragem de fazer, mas faça uma carta para a sua mãe, se é ela o seu problema de sofrimento. Faça uma carta para seu pai. Faça uma carta para a sua família. Faça uma carta. não entregue pessoalmente. Mande oficialmente. Mande pelo correio. Não mande e-mail, não. Mande uma carta. Materialize a sua dor e mande para eles. Peça perdão. Peça desculpa, né? Por você ter nascido naquela família. Diga que perdoa eles também. Mas perdoar não é reconciliar. Que você entende que você não agradou quando você chegou nesse mundo. É muito pesado, sabe? É muito, é muito, é muito triste o que eu vou falar aqui para vocês. Mas é necessário para vocês entenderem. Então, diga o seguinte. Eu não tive escolha. Eu cheguei. Vocês não me aceitaram. Não gostaram de mim. Né? Muitas vezes a gente compra uma coisa e quando chega é outra. e a gente tem a possibilidade de retornar, de trocar ou de devolver e receber o nosso, o que a gente pagou. Mas no caso de família, no caso de você ter nascido, a sua mãe e seu pai não podem devolver. aceitando ou não você é o filho ou a filha deles e eles não sabem respeitar isso. A encomenda não foi o que eles fizeram, mas a encomenda foi entregue porque eles fizeram a encomenda. tá bom? Então, peça perdão a eles por você fazer parte da vida deles, da história deles, mesmo que eles não queiram. e diga pra eles que eles estão perdoados, mas que você vai seguir o seu caminho, o seu destino. E se um dia eles precisarem de você, você estará em algum lugar onde eles possam lhe acessar. E bote tudo, tudo que você passou, coloque nessa carta. As noites que você tava com febre, tava com frio, tava com sede, tava com fome, precisava de um abraço, de um carinho, e você não obteve nada disso. Enquanto eles duplicavam ou triplicavam o amor que dava pra um outro irmão seu. Mas que mesmo assim, eles continuaram sendo seus pais e você continuou sendo filho filho e filha. Faça uma carta pra tocar o coração deles. Não esperando, não crie, não crie expectativas, não espere deles aquilo que eles não têm pra dar. Mas o que você vai escrever, vai dizer a eles, lembrar a eles o que eles são, o que eles representam. eles são os seus algozes, eles são a sua dor, o seu sofrimento, você foi negligenciado, eles são a falta de amor que você teve, eles são os espinhos do seu caminho. nenhum. Diga isso pra eles. Eles não vão mudar, mas você vai mudar a sua forma de olhar eles, com compaixão, porque essas pessoas são dignas de pena. Eles não têm nada dentro, eles são loucos. e aquilo que eles dão pra os outros, os filhos que a gente acha que é amor, não é. Quem não sabe amar um filho não sabe amar os outros também? Faça sua carta, coloque sua dor pra fora, se cure, não importa o que vai acontecer depois, o importante é que você vai dizer aquilo que tá te doendo. Você vai materializar sua dor e depois você esmagar. Depois que você fizer essa carta, se você não tiver coragem de mandar, queime ela, você vai tá queimando todas as suas dores, toda a sua raiva, sua mágoa, seu sofrimento. Não leve pra o ano novo, dores antigas, dores velhas, peso, fique leve, você está se curando, você está cicatrizando. Não permita que nada pare esse processo de cura. e assim você vai se liberando de tudo, não só com a sua mãe, seu pai, seus familiares, mas faça isso com outras pessoas que te magoaram a ponto de você ficar doente, sofrendo, de você ter se recolhido. Coloca sua dor pra fora, estirpa esse tumor. Não deixa nada, limpa ele e cura. se cure nesse final de ano, não leve pro ano novo, nada que você não quer pra sua vida. Deixa pra trás, passou, acabou, é vida nova, é ano novo, é tudo novo, é você novo. Ame-se, seja um pouquinho egoísta, não é pecado e não é errado. Egoísmo só é errado quando você machuca o outro, mas quando você é um pouco egoísta, por você, pra você, com você, faça um carinho especial pra você. Se presenteie nesse final de ano. Se você não tem dinheiro pra se presentear com algo material, se presenteie com algo emocional, se emocione com você, com a pessoa linda que você é, com bons pensamentos, boas promessas, bons planos, bons sonhos, bom você, boa você. Então, se presenteie com essas coisas boas que você pode imaginar, sonhar e realizar dentro da medida do possível. Às vezes, a gente não pode realizar aquilo imediatamente, mas você planeja e você vai conseguir e chega a hora de você realizar. não se esforce para você presentear alguém que te fez, que te magoou, que te fez sofrer. Não faça nenhum tipo de esforço nesse sentido, porque você vai estar presenteando a sua dor, seu sofrimento, sua humilhação. faça o esforço máximo para se presentear com essa nova pessoa que você está se transformando, com esse novo ser cheio de possibilidades, prosperidade, de vida, de amor, tá? Desejo para você um amor daquele que sabe? Deixa a gente sem fôlego. Né, amor? Né, baby? Então, eu não estou falando sozinha, não, estou falando, ó, então, então, gente, olha, seja você nova nesse ano, seja você novo nesse ano que vai começar. Não deixa ninguém magoar você. Cuide de você, goste de você, ame você. Quando você faz isso, você se enche de graça para os outros. Né? Dizem que somos centelhas divinas. Então, acende a luz dessa centelha que ela brilhe, 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 que façam você esquecer tudo que você passou. Lembre que você é forte, igual uma rocha. Você passou por tudo isso e saiu inteiro, inteira. Eu falo no sentido aqui, ó, do coração. Você não se amargurou a ponto de ser uma pessoa ruim, de fazer o mal para alguém. Você continua sendo do bem e é por isso que essas pessoas fizeram isso com você. Porque elas não são capazes de ser ou de serem quem você é. Elas nunca serão igual a você. Elas serão sempre inferiores. E o inferior, ele quer te arrastar para o mundo dele. porque ele sente inveja, porque ele não tem sua força nem sua coragem. Ele não tem o seu poder, você tem o poder. Você é o poder. Você é a sua luz. Não busque luz dos outros. É a sua luz que ilumina o teu caminho. Ninguém é capaz de fazer isso por você. Seja o piloto da sua vida. Crie uma nova rota, novas conexões. Sabe? Quando você vai fazer viagem de avião, não tem as conexões. Tem umas que são maravilhosas, tem outras que são uf, um desespero. Então, escolha as conexões que você quer fazer nesse ano novo. e as rotas que você vai. Faça o mapa da sua vida com um design assim bem especial, único, que só você sabe fazer. Seja você novo e nova nesse ano que está começando. Deixa para trás tudo o que você puder de ruim. Não carregue pesos, nem mágoas, nem dores, nem angústia para o ano que vem. Crie a sua rota da felicidade. Ela existe. Tenho certeza absoluta. Se liberte. Liberte das suas amarras. Corte os nós. Corte e faça outra carta para você. Escreva ela. Tudo o que você quer realizar na sua vida. Emoldure, coloque na parede do seu quarto. Todo dia você olha para lá e todo dia você reafirma. Tá bom? o que for ruim você destrói, queima, joga fora. Sabe os aviões quando eles têm problemas, né? Quando os animais, aqueles animais de carga, eles não estão mais aguentando, alguém vai lá e tira o peso, vai deixando pela estrada. É assim com a gente também. Tira da sua mente a nossa mente, o nosso cérebro, ele cria bioquímicos, né? Que do sofrimento, ele cria a memória do trauma. A pessoa traumatizada não tem noção de tempo. o tempo passa, ela perde a vida e ela não entende isso. Pessoa traumatizada não tem noção do tempo. Então, vai deixando agora, em 2019, tudo o que não te faz bem. Se encontre com você. Deseje um ano novo maravilhoso para você. escolha muito bem o que você vai levar para 2020. Mudando de assunto, vocês disseram que eu estava triste. Vocês são impossíveis, vocês descobrem, vocês já me conhecem, realmente, eu sou transparente, eu não sei enganar ninguém, tô triste, tô triste, tô alegre, tô alegre. Pronto, tava triste mesmo, já passou, não vou ficar remoendo, nem vou ficar aguardando coisa triste, não. Tô deixando para 2019, o que não presta. O que presta, eu vou levar para 2020. Obrigada, gente, por vocês terem se preocupado, por ter deixado tanta mensagem carinhosa, assim, sabe? Eu me sinto assim, massageada, me sinto cheirada, abraçada. Obrigada mesmo. Em 2020, né, se Deus permitir, a gente vai mudar um pouquinho o rumo desse canal. Vamos falar mais sobre reconstrução. Vamos dissolver esse vício de ficar falando de sofrimento. Né? Claro, minha área é narcisismo, eu vou continuar falando dele, vou continuar falando de violência doméstica, porém, eu vou falar um pouco sobre a reconstrução do eu, né? Vamos nos motivar juntos para alcançar aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês desejam. Consequentemente, eu também, né? Eu também. Tá bom? É provável que agora no final do ano eu fique entre o final do ano início do próximo ano eu fico alguns dias talvez, não sei, afastada de vocês, não sei, né? Porque realmente está nos meus planos fazer algumas mudanças pessoais, da minha vida pessoal. mas isso é para a gente conversar depois. Então, digamos, se eu passar uma semana, alguns dias sem postar vídeo, vocês não fiquem preocupados, tá bom? eu estou ficando cada dia melhor. Agora, no fim do ano, eu vou ficar intercalando, né? Esses vídeos de injeção para melhorar, para dar um up na vida de vocês. Com as coisas que os nascem e fazem, né? eu fico muito triste, eu lamento muito que o Narsen não possa mudar, né? Eles têm todas as chances que qualquer outra pessoa tem de ser uma pessoa do bem, de praticar o bem, de fazer o bem, mas não quer, a pessoa não quer mudar, o que é que a gente pode fazer? Muda vocês, né? Mudamos nós. Cheiro da Bahia para vocês, cheiro de Londres, aliás, aqui, deixa eu ver, Londres? Londres não, Londres não é um cheiro, Londres é um beijo molhado, porque o lugar para chover, Jesus Cristo, Deus é Pai. Aqui chove porque gosta. Acho que aqui, pairando, sabe? Nesse céu londrino tem um anjo chorão, porque o bichinho chora, viu? quase todo dia chove aqui, é incrível isso. Então, meus queridos, é nós em 2020. Vamos lá. Beijo no coração. Beijo duplo no coração. tchau, 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 tchau.